Para quem não acompanha o podcast do sexto round, no final de cada edição, Lucas Carrano, meu amigo jornalista, que é diretor de marketing do Brave, um evento de MMA baseado no Bahrein, sempre dá o seu famoso abraço da cobrinha, onde ele ironicamente manda um salve para quem fez alguma cagada em algum evento. Acontece que depois de Daniel Cormier vs Anthony Johnson 2, numa luta em que inacreditavelmente o Anthony Johnson entrou para lutar wrestling contra um wrestler olímpico, o nome do quadro mudou para Troféu Anthony Johnson de Game Plan, que mudou recentemente para Troféu Alexander Volkov, depois que o russo brilhantemente, depois de tirar Derek Lewis para nada durante três rounds, baixou a guarda e tentou aplicar uma joelhada de encontro, faltando 15 segundos para terminar a luta. E aí o pessoal está me perguntando se Zumbi Coreano, nocauteado aos 4 minutos e 59 segundos do quinto round, por Yair Rodrigues, o Pantera no UFC Denver, é merecedor desse troféu. Venha comigo! Bom, do ponto de vista técnico, eu adianto que se teve alguma coisa que o Shamsung Young, o Zumbi Coreano, fez no último sábado que me irritou, foi ele não ter usado o seu ponto forte, a luta agarrada. Ele basicamente trocou por 25 minutos contra um faixa preta de Taekwondo, um dos strikers mais criativos da categoria. E olha que o Mexicano, a partir do terceiro e quarto round, já se mostrava bem cansado, então o Zumbi poderia ter ido pelo caminho de menor resistência se tivesse insistido um pouco mais. Mas sobre o desfecho em si, não. Eu acho que é 100% mérito do Yair Rodrigues que conseguiu encaixar uma das cotoveladas mais plásticas, mais belas, mais impactantes, já vistas na história do MMA. Que lembra um pouco a cotovelada de Anderson Silva contra Tony Freakland lá no Cage Rage. Para quem não lembra, o Spider Anderson Silva estava de frente para o adversário, ele desceu o braço e voltou com a cotovelada. Já o Pantera deixou a cabeça do zumbi coreano passar e pegou assim. Muita gente falando que era cagada, que ele nem olhou, mas não foi cagada. Quem assistiu a luta viu que ele em outra ocasião tentou, depois de um soco rodado, ele voltou com essa cotovelada olhando. Então aquilo ali está no arsenal do cara e, claro, é de uma felicidade extrema. Aquilo ali é quase como um gol de bicicleta fora da área com a bola entrando no ângulo. Talvez nunca mais a gente vai ver. É um daqueles momentos tipo o Showtime Kick do Anthony Petsch, uma coisa que as estrelas se alinham e acontece uma vez a cada milênio. Então não acho que naquele lance o zumbi coreano entra para o hall de atuações desastrosas. Eu acho que é um caso de bater palmas e festejar os dois. Primeiro, o zumbi coreano estava vencendo a luta por 3 rounds a 1 oficialmente na marcação dos jurados. Ou seja, o quinto round estava bem parelho. Teve gente que marcou para qualquer um dos lados. Mas mesmo se ele tivesse perdido aquele quinto round, ele teria vencido a luta por 3 a 2. Então ele estava com a luta na mão e mesmo assim seguiu marchando para frente. E não só isso, ele estava dominando em pé um cara que no papel é o striker superior e ainda é mais alto e tem uma envergadura maior. E o Pantera, claro, pelo coração, perdendo a luta, tentou até o último segundo. Ele estava com o nariz quebrado, completamente estenuado. Tanto que quando a luta acaba, ele cai no chão, colapsa. O pessoal tem que ajudar ele a levantar e a dar entrevista. Ele foi para o hospital, passou mal, ficou a noite toda. Está com os pés em estado deplorável. Em entrevista hoje a TMZ, ele mostrou. Então não está numa boa situação física. E mesmo assim foi até as últimas consequências, até aquela famosa sensação de quase morte. Agora, se eu fosse da equipe, um treinador do zumbi coreano, é claro que a gente ia ter que falar sobre senso de urgência e pragmatismo. Não dá para você com a luta ganha 3 rounds na sua conta, marchar para frente até o último segundo como se só valesse nocaute ou finalização para vencer a luta. O caso é tão emblemático que faltando 10 segundos, aquele sinal, as 3 batidas, eles estão desengajados. Eles dão até ali um abraço, um cumprimento e o zumbi coreano vai para cima ainda assim. Então fica a lição que se o mais importante é a vitória, são os 3 pontos, é chegar mais perto do cinturão, é necessário ser pragmático, quebrar o ritmo, ter uma cadência, uma inteligência, um controle emocional. Porque na ponta do lápis agora o zumbi coreano com 31 anos cai mais 2 posições no ranking depois de ter ficado parado tanto tempo servindo o exército da Coreia do Sul. E aí o Rodrigues, o Pantera, que perdeu aí 99% da luta, avança 4 posições no ranking. Agora, pelo lado passional, é difícil não ser fã do zumbi coreano, é difícil criticá-lo, porque o cara está tentando te entreter, tentando ir para cima até o último minuto. E o Pantera, pelo highlight também, vai virar a vinheta, vai entrar na história do UFC. E o próprio Zabit Magomed Sharipov, que vai ser o eterno candidato a rival do Pantera, mandou no Twitter, será que algum dia ele vai falar o meu nome ou eu devo seguir em frente? Francamente, é melhor o russo seguir em frente, porque essa foi uma daquelas lutas tão frenéticas que os dois aí vão perder um ou dois aninhos de vida e vão ter uma longa recuperação até voltar a lutar. Então não esperem Pantera e zumbi coreano até meados aí, até talvez o meio de 2019. Mas como sempre, são apenas os meus dois centavos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, essa quarta-feira vai ter resenha também. Eu estou na dúvida se eu falo sobre Ben Askren vs. Rob Loller, o encaixe técnico deles, ou a possibilidade de Anderson Silva enfrentar Ioel Romero. Podem me sugerir pautas também, usem aqui a caixinha dos comentários para sugestões. Então é isso, meus amigos, um grande abraço, até a próxima.